E aí pessoal, beleza? Mais uma é de jogabilidade a Lardes Mobile e nós vamos fazer aqui o desafio de número 2 do Bloodlust para pegar o Fenrir. Aqui é o seguinte, você vai colocar um tanque que pode ser a Cavaleiro Rosa ou o... cadê? Aralto da Luz, tá? Mas você sabe que eu prefiro a Cavaleiro Rosa. Tem que ter uma cura que é a Prima-Dana e um atirador que é a Perseguidora. Eu vi outras pessoas usando a Rainha das Neves, mas eu prefiro a Perseguidora. Tem outras pessoas que trocaram a Perseguidora pelo Jonas. E colocou... em vez da Cavaleiro Rosa, colocou esse Corvo Noturno. Não entendi porquê. Mas eu vou tentar essa combinação. Eu fiz na minha conta terciária e deu certo, ok? Então vamos lá. Vou ativar no modo automático porque ele vai soltar especial mais rápido do que eu. Então modo semi-automático. Eu acho que vou ter que ir deixando no modo automático, cara. Pegue isso! A morte da morte! A sua alma é minha! Eu acho que eu vou ativar! 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 Isso! Ah, fodeu! Vamos, mata, mata, mata a Tartaruguinha! Isso! Quase! Vamos, mata... Vamos, primadona! Ah, tem que matar logo a primadona! Matou. Vamos, primadona... Não, 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 não! Isso! Caraco! Só solta mais um especial da Cavaleiro Rosa e já termina. Isso! Foi, cara Foi quase assim No raspão, mas foi Então conseguimos Mais uma medalhinha aqui Do desafio limitado Eu vou dar uma upada aqui no coelhinho Ué, não dá pra upar? Sério, velho Eu jurava que dava pra upar o coelhinho Então é isso, gente Aproveitem assim este sabadão E deixem aquele like também Ou dislike E aguardem os próximos episódios Valeu!